Lully, você quer ser igual a Lully, eu fiz um autor igual a Lully, você é gentil de conquistar. Essa música eu fiz com minha esposa, Nari Lima, pra Lully, e a gente tá muito feliz de estar nesse momento com a Lully em pessoa, que é um dos ídolos, um dos ídolos da garotada, e ela é afilhada, mas é como se fosse neta, filha, e é tudo sobrinha, ela é tudo do Beto Carreiro, que era a queridinha do Beto Carreiro, e foi o Beto que lançou, meu amigo, que Deus o tenha, Beto Carreiro. E a gente tá muito feliz de estar nesse momento juntos, a gente tá junto, trabalhando e apresentando, abrindo esse programa. Deus abençoe a toda, a todas as crianças do Brasil, e a Lully. Beto Carreiro já era bem de vida, já, já era bem de vida, mas ele cismou de ser violeiro. Só que ele batia em dó e cantava em mim. Qualquer coisa. É, ele tava qualquer coisa. Depois ainda pisado, com a cor que murcha e cai. Aí a gente tá conversando, usando aquelas vantagens, falando, não, porque eu sou de rádio, aquela coisa calda, não entendia batavinha nenhuma. A Rádio São José do Rio Preto, a partir de agora, passa a apresentar o programa Sérgio Murad e Nhon Moraes. Apoio Sabão Lava Bem. Oi, música boa, hein? Oi, Antônio Borba, também contribuindo aqui com nós, nesse programa maravilhoso. Sérgio Murad e Nhon Moraes. O Nhon tá lá na recepção, porque faltou um funcionário nosso. Mas hoje só vai tocar sucesso, começando com a moda dos meus amigos tunicos de novo. Ô, moda boa. Tinoco contou pra mim que quando tiver um fio, vai chamar Zeca Pérez. Que beleza, né? Não, minha gente? Saiu vendendo, porque disse que bom vendedor, Uber. Ele vende bem. Ele já vendia naquele tempo. Já era bom vendedor. É. Em 53. Aí ele arrumou um homem que fazia sabão, atrás de casa. Uma fábrica, não tinha nem nome. Aí ele fazia o sabão, cortava, secava e ia vender com a cesta na rua. Ô, meus ouvintes de São José do Rio Preto, o programa tá bom demais da conta. E eu vou pegar até o meu papel, que o Inho separou os recadinhos que estamos recebendo dos ouvintes. Ele pôs o nome no sabão, ele que batizou. Como é o sabão? Lava bem. Maria, você que lava com sabão, lava bem todo dia. E também foi para a Juliana, que com sabão lava bem, ela lava bem bacana. E aí, vocês estão com a mente meio estranha hoje, hein, galera? Ô, historinha é boa, hein? Oi? Pegou o machadinho aqui, já deu uma tapuletada aqui na madeira. É, esse telefone tem que tocar agora que eu tô assistindo meu TV. Assistindo, não, tô lendo meu TV. Ah, meu amigo, nosso grande investidor do sabão lava bem, grande empresário. Sabão bom demais da conta. O que mais tá crescendo no país? Mentira, só tem lá na garagem dele a mini fábrica. Quer dizer, não é nem fábrica aquilo, não é uma produçãozinha que ele faz no bar de ali. No quarto programa, o telefonário foi atender o telefoneiro, o dono da fábrica de sabão. Bravo. Então, o senhor tá? Tá bom, não? Ô, meu filho, mas o que aconteceu? O senhor tem mil razões pra estar super contente. A gente tá tocando aqui as modonas que o senhor gosta. Tocamos até a moreninha linda que o senhor pediu. Como é que é? Flória, eu sei que eu tô telefonando e quero parar o programa. Não vai dar pra continuar? Porque a dupla tá muito ruim. Não. Como assim o programa tá bom? Não, 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 não. É que o violão dele devia estar desafinado, por isso que ficou a música daquele que ele tá... Ai, minha linda, meu bem. Não, o programa não tá ruim, não, meu senhor. Quero aproveitar a audiência, meus ouvintes, e mandar um beijo para minha amiga Raimunda. Ela que com o sabão lava bem, lava sempre a sua cara. Oh, Raimunda! O violão dele tá desafinado. É, não toca ruim desse jeito, não. Não, não é sempre, não. Só de vez em quando, vez em quando, não. Não é assim, não. Não, não, não. Eu acho que o dia que o senhor se formou o volume do rádio e ficou meio ruim. É o coração tão pisado, toma flor de múxi e cai. Não vai perder no frador não, você fica tranquila aí. Em vez de vender sabão, o povo tá devolvendo. E eu não posso esquecer da minha linda fã Beatriz, que com sabão lava bem, lava e desentope. E o seu nariz. Ei, mas fica esse telefone no meio aqui da rádio. Pera aí os ouvintes que eu já volto. É o dono da fábrica de sabão que mandou parar o programa. Diz que a dupla tá muito ruim. A dupla tá ruim. O sabão dele também não vale uma merda? Alô? Oi, Zé. Oi, ó. Você tá atrapalhando. Você sabe que estamos ao vivo, hein, ó. Como assim? Zé, Zé. Eu falei, moleque, não é pra te tocar violão, você tá sozinho. De mistura ré com mi, mi com dó e só com vai. Olha, eu tô assim que foi uma tragédia de TV. Meu Deus do céu. Você sabe tocar violão? Viola, violão, tava quente. E ele também sabe? Ele sabia um pouco também. Ele achava que sabia? Ele achava que sabia. Mas o dono do sabão achou que não. Como assim vai parar de anunciar? Não, não quero anunciar. Falou que o programa é muito ruim. Ai, gente. E agora como que eu vou cuidar dos meus fios? Você também falou que vai ter umas campadas de fios ali. Você quer saber de uma coisa? Se ele não gostou do programa, o sabão dele também não vale uma porcaria. Ai, meu Deus. Eu acredito no grande senhor Murado. Ele vai dar um jeito pra você aumentar mais o volume. Que fica tranquilo. Nossa, esqueci que estava ao vivo. Mas quer saber? Vou aproveitar que você está ouvindo. Ô, senhor dono do Lava Bem. É isso mesmo que eu falei. Seu sabão não passa de uma porcaria. E as minhas ouvintes, aemão da Beatriz e todo mundo. Para de usar esse sabão Lava Bem que ele não presta nem um pouco. Meus pelos do peito, tá tudo caindo. Aqui a minha costeleta tá ficando até seca. Parem de usar essa porcaria. E outra. Não, 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 não. Não, foi de um morado. Eu falei não, você acha? O senhor deve ter colocado de outra assim de odia da zona. Foi de um morado. Falou que isso é uma porcaria. Parem de usar essa porcaria. É uma porcaria. Mas não é preciso, Luciana. Não, não, não tô falando nada. Não, tô ouvindo, senhor. Não, 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 não. Não, não, não. Não vai estar denunciado, não. Meu senhor, não faz isso. Esqueça esse sabão e procura outro. Porque não vale o preço que vocês estão pagando. Não vale o preço que vocês estão pagando. Vamos fazer o seguinte. O senhor vem aqui na rádio. A gente vai bater um papo com o senhor. Puxa uma cadeira aqui. O senhor vai ver isso daí. Deve ter sido mal entendido. Olha, tem que ter cafézinho, senhor. Olha. Cafézinho quentinho. Olha. Olha, não sei. Tem que ter café. Tem que ter café. Olha, vamos fazer um pouquinho. Não tem café, mas eu vou fazer um pro senhor. Fazer um quentinho pro senhor. Quentinho. O quê? O senhor já tá chegando. Olha que beleza. E o senhor tá hoje. Eu também sabia que vai arrumar as tráfas. Ah, o senhor tá hoje. Na rua de baixo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Porque tem o pé. O meu Deus do céu. 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 Por ter anunciado até hoje, meu filho do céu. Agora vai ficar preto. Porque agora não é aqui de novo. É aqui o telefone de baixo. Quando o cara tá na rua de baixo. Vai, 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 vai. Para de ultracionar, meu Deus do céu. Estou tocando de novo. O que foi, ô? Sérgio do céu. O homem falou que tá vindo. O quê? Ele tá vindo aqui. Ele tá na rua de baixo, meu Deus do céu. Ele vai ser doido a porrada. E eu nem sei brigar, senhor. Oi. Nossa, agora ferrou. Vamos fazer o seguinte. Já não deu certo ser tocado. Então vamos fazer o negócio. Vamos embora. Vamos mudar de profissão. Se continuar desse jeito, com você tocando ruim, assim, vai valer a vida. Vamos maneir as coisas aqui. A gente se encontra no meio da rua, tá bom? Vamos sair correndo. Tá bom. Pega essa coisa aí. Obrigada. Você para de melhor e vai lá e vai embora. Eu te encontro no caminho. Quer saber de uma coisa? Minha gente, voltamos qualquer dia. Ou melhor. Vou seguir os conselhos do meu irmão André Muradi. Por que não construir um parque de diversões, hein? Eu acho que vai dar mais certo. Tchau, pessoal. Obrigada pela audiência. Vamos acabar de botar as violas na capa na rua. Não pega, não pega. Pega ele. Segura. Acabou a dupla. Pega, pega meu violão. Se você quiser violão, eu enxergo até errado. Esse é o violão. Foi, estourou. Acorda, me tinha vindo e estourado. Mas agora eu preciso mais de força. Oi, garotada. Aqui é a Virgínia Luli. E sejam bem-vindos ao Papo do Saber. Papo do Saber O lugar certo pra você aprender Papo do Saber Papo do Saber Chega de incerteza, venha entender Papo, 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 papo Papo do Saber Hoje, dia 28 de dezembro, é uma data muito especial. Num certo dia, nascia em São José do Rio Preto um jovem com um admirável espírito empreendedor que construiria uma história que serviria como exemplo para todas gerações. Trazia na bagagem um sonho. Pouco dinheiro, muita coragem e determinação para chegar em seu objetivo. Com o dinheiro que trazia, comprou uma antiga fazenda pouco valorizada em razão de estar situada em um terreno alagadiço, de quase nenhuma utilidade. Mas com um pensamento sempre à frente, nas paredes de um certo curral, ao lado do seu fiel amigo e primeiro cavalo trovão, riscou os primeiros desenhos e disse Eu vou até interromper esse vídeo incrível que vocês estão assistindo para fazer um comentário porque neste momento os Maldóques já devem estar a caminho do parque para contar essa super fofoca dizendo Nossa, a Luri não sabe o nome do próprio cavalo do padrinho Calma lá gente, o primeiro cavalo do meu padrinho Beto Carreiro se chamava Trovão E em seguida veio sim o nosso eterno cavalo Faísca Com a ajuda de Deus E de verdadeiros amigos O seu mundo mágico ia tomando forma E acima de tudo se tornando realidade E no dia 28 de dezembro de 1992 Um ano após a inauguração A Rede Globo no seu mais importante noticiário O Jornal Nacional anunciava Inauguradas novas atrações do parque Beto Carreiro World Em Penha, Santa Catarina As novas atrações foram entregues ao público Na festa de primeiro aniversário do parque O maior da América Latina Com o sucesso das suas participações em mídias Inovação E a presença constante dos visitantes Chegaram também os parceiros comerciais Entre eles a Bolsa de Negócios Turísticos A BNT Que passou a integrar a agenda festiva do Beto Carreiro World E desde 2002 Cada festa da BNT Tem sido marcada pela inauguração De uma nova atração do parque Vamos recordar algumas delas West Selvagem Uma das atrações mais queridas Do meu padrinho Beto Carreiro Big Tower Império das Águas Castelo do Terror Castelo do Terror Escada e Boa Rasca, Busca e Tigor Montan Melo e Show Gostaram desse meu visual? Diferente, né? Vocês sempre estão acompanhando Eu usando essa roupa Em diversos programas E apresentações Mas vocês sabiam Que essa Foi a primeira roupa Usada no começo da carreira Do meu padrinho Beto Carreiro? Essa roupa fez parte do filme Os Trapalhões no Reino da Fantasia Vamos assistir um trechinho Tomando um cavalo bravo Nosso herói é um vaqueiro Na mão leva sempre um chicote O símbolo de um justiceiro Ah, e para aqueles diversos vídeos de pessoas comentando que meu padrinho Beto Carreiro se inspirou na Disney para criar seu mundo mágico É, meus caros colegas É, meus caros colegas Ai, meus caros colegas Vocês que dizem isso Estão quase certos Porque meu padrinho também se inspirou em Walt Disney Mas o grande inspirador para a criação de seu parque Foi José Vasconcelos Não é verdade, padrinho? José Vasconcelos tornou um dos artistas mais ricos da época E depois botou toda a sua fortuna num sonho de fazer um parque Ele foi o primeiro a pensar em fazer um parque tipo Disney no Brasil E eu segui o seu exemplo E fiz o meu parque Mas a ideia inicial de tudo Como tudo começou Começou com o nosso querido José Vasconcelos Muito sucesso História Mas é preciso sempre manter viva A imagem de um homem Que lutou em cima de seu cavalo branco E merece ser sempre lembrado Viva Beto Carreiro Viva Beto Carreiro Um grande beijo de Virgínia Lula e de Beto Carreiro Viva 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 Beto Carreiro Obrigado.